Boa noite. Boa noite arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu te ajudo a dominar as técnicas de pintura e ser reconhecida por pintar peças lindas e únicas. Então, toda vez a gente procura mostrar alguma coisa diferente, alguma coisa nova ou peças que a gente venda muito e que sempre a gente faz de novas formas, mas a peça é a mesma. E uma dessas peças que é campeã de venda aqui na loja sempre são os banquinhos. Então, nós pensamos numa coisa bem bonita hoje. Nós vamos mostrar várias técnicas, porque sempre nas peças a gente usa mais de uma técnica e sempre com o objetivo de deixar a peça linda e única. Então, fiquem aí, porque não é difícil, mas é uma técnica bem interessante. Vamos lá? Boa noite. Boa noite para quem está dando boa noite, o que que passou? Vamos ver. Valéria, boa noite. Boa noite. Eu vou postar esse aqui, então, para nós poderes valorizar melhor. Muito bem. Tá bom assim? Aham. Então, nós vamos começar colocando as cores. Como esse banquinho é um banquinho de pinos, ele é muito fácil de pintar, porque nós vamos tingir a madeira e nós vamos usar praticamente as cores mais, que nós vamos utilizar mais são essas três cores. Azul mar, chocolate e howambert. São as três cores principais que nós vamos usar. Então, nós vamos usar a técnica de tingir a madeira, que como o banquinho é de pinos, ele tem esses veios aqui, já vem com os veios naturais. Então, quando a gente passa uma mão de tinta aguada, ele absorve de formas diferentes. Onde tem os veios, onde não tem. Então, fica muito bonito, fica bem bacana mesmo. E não apaga os veios? Não apaga a madeira, né? Boa noite, Rúbia. Boa noite, Tereza. Eu não gosto, particularmente, de peças de pinos, de pintar, pintar, chapado, chapado. Porque não somem os veios, mas fica parecendo grosseiro, né? Uma pintura mais... É, se não tiver bem trabalhada a madeira e ela não fica lisa, que nem um MDF, por exemplo. Então, eu vou dividir aqui o banco no meio. Vou passar aqui a borracha, só pra garantir que não vai entrar tinta aqui pro outro lado. E eu vou pegar um pincel macio. Esse é um pincel que a gente usa... Deixa eu só me colocar aqui. A gente usa esse tipo de pincel aqui com pelo misto pra fazer os fundos. Então, ele é um pincel... Bem macio. Bem macio. E que é bem versátil pra gente usar nas pinturas. Então, a gente sempre tem os três tamanhos desse tipo de pincel. Pra depois, a gente ir variando conforme o tamanho do espaço que a gente vai pintar. Eu não posso pintar um espacinho pequeno com um pincel largo assim. E eu não posso pintar um espaço maior com um pincel muito pequenininho, porque fica marcado também. Começa a secar rápido, né? E nem pintar um... Mesmo que seja só um tingido assim com um pincel de cera da dura, vai ficar arriscadinho, né? Sim. Essa cor é linda. Olha como fica bonito. Vou dar uma limpadinha. Olha, nem precisa. É um paninho seco que você tá usando? Esse é um paninho seco de malha, só pra ficar aparente a estrutura da madeira do banquinho. Secador. Pegadinha! Pegadinha! Beatriz, boa noite! Boa noite! Nós ainda estamos sem a leite, por exemplo. Sobre a Deus do espelho, né? Nós já estamos com tudo preparado pra volta, né? Nos aguarde. Se você acha que está bom com uma mão, perfeito. Pode seguir adiante. Se você quer que fique um pouquinho mais forte, a gente pode dar uma lixadinha e repassar. Passar mais uma mão pra ficar um pouquinho mais forte. Mas eu acho, no caso, que assim ficou bem bonito, né, Lola? Eu gostei. Eu acho que nem precisa. Porque tu vai trabalhar depois, né? Então, agora eu vou tirar a fita. E vou isolar essa parte aqui que eu pintei. Essa aqui é uma fita crepe. É só pra facilitar a vida, né, Nathiela? É, só pra facilitar. Vou pegar a fita pra subir. E eu fui rápida. Agora nós vamos usar a cor chocolate, que é um marrom um pouquinho mais aberto do que o que a gente costuma usar mais aqui, que é o Hau Amert. Tinta molhadinha. Quando a cor é mais forte, ela aparece mais os veios da madeira e o resultado da técnica. Por isso que fica bonita essa composição de duas cores. Olha, isso aqui é um veio natural da madeira. Tu viu que pega mais na parte onde não tem os veios. Então, o nosso banquinho já está dividido. Eu vou passar aqui. Então, nós decidimos fazer assim. Aqui em cima com duas cores. Aqui vai ser um marrom escuro. E esses depois também vão ser marrom escuro. E daí nós vamos fazer duas pernas com o azul mar e duas pernas com o chocolate. Então, falando assim, parece que ele vai ficar muito colorido, mas não vai. Depois vocês vão ver ele finalizado, vai ficar bem bonito. Então, eu vou passar aqui a bordinha, porque hoje nós vamos nos dedicar a fazer essa parte de cima. Essa parte depois a gente vê. Depende do nosso tempo. Pode ser a sua mãe? Que, às vezes, as que cuidam para as lives não ficarem muito compridas, né? Muito longas. É, fica cansativo, né? Só que tem técnicas. Quanto mais elaborada, mais demora, né? Uma coisa está diretamente ligada com a outra, nesse caso. Então, quando a gente quer trabalhar bem uma peça, a gente se demora um pouquinho mais. Porque daí a gente tem que fazer mais detalhes e coisas mais elaboradas, que às vezes roubam um pouquinho mais de tempo. É, tu está pintando direto no pinos, né? A gente não passou nenhum selador, nada embaixo. Nada. Olha, só deu uma lixadinha antes. Porque, às vezes, o pinos tem uma aspereza, né? Até quando lixa, fica uns arrepiadinhos, né? Eu passei uma lixinha bem fininha só para assentar aquelas pontinhas, né? E na hora da Raquel pintar, ele fica melhor. Nós sempre falamos aqui também da combinação de cores. O azul e o marrom super combinam, super conversam, como diz a Lolly. E dá aquele ar mais sofisticado do que a gente colocar cores muito vivas, às vezes. Então, a gente tem que testar para ver como as cores reagem com o pinos. Essas cores que nós estamos usando aqui, a gente já testou várias vezes e fica muito bonito. Cleusa Peruso está dizendo, boa noite, amiga. Oi, Cleuzinha. Como estão os trabalhos? Nesse calor, às vezes, não rende muito, né? Hoje estava abafado aqui. Mas é o momento de aproveitar que está todo mundo um pouco de férias, um pouco viajando, e botar os projetos em ação. Nós aproveitamos bem a tarde, hoje não tinham alunos. Tivemos uma... Reuniou literalmente de tarde toda. Vários projetos para esse ano, para apresentar para vocês. Se preparem. Nós também. Nós vamos precisar um dia com as 28 horas, Raquel. Então, é só para vocês terem uma ideia de como vai ficar depois. Eu não vou fechar bem aqui, mas depois a gente vai passar mais mãos. Já fechar. Às vezes, eu esticulo algumas partes aqui, né? Para dar uma acelerada no vídeo e não ficar um vídeo longo para você. É, porque eu vou pintar assim, não é preciso ter certeza que você já sabe, né? Boa noite, Dulce. Boa noite. Não entendi, filha. A Ziz está saindo. Então, só para adiantar aqui para vocês. Depois, essa parte do banco, a gente pinta da cor da borda, para não ficar nada sem tinta. Porque daí parece que é um trabalho matado. Então, agora eu vou fazer a sombra. Eu vou usar azul turquesa, que é a próxima cor depois do azul mar. Oi, nós estamos fazendo um banquinho de pinos. Ela perguntou o que foi feito e nós só fizemos um tingimento aqui. Dividimos o banco no meio, usamos um tom de chocolate e azul mar. E a borda marrom escuro. Agora que nós vamos começar a trabalhar mesmo. Então, nós vamos agora sombrear as partes. Vou sombrear esse aqui, o azul mar, com o azul turquesa, que é um tom a mais do que o azul mar. Com o nosso pincel chanfrado, tira o excesso de água, põe a pontinha na tinta, espalha, espalha e encosta. Pode fazer assim com o pincel, dar uma varridinha e depois no final, dar uma puxada inteira. Sempre lembrando, que é a preparação da botinchel com a tinta, que vai deixar a sombra bonita ou não. E lembrando também que quando a gente vai fazer a próxima sombra, essa aqui tem que estar seca, porque senão pode sair e manchar. Isso é difícil de consertar. Ainda falta aqui. Ai, que burro. Eu não pensei o que ela tá fazendo. Você tava colocando a próxima cor já. Olha, é acelerado. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Tem que terminar quando você encosta no papel ali em zero. Deixa eu mostrar o papel. Porque essa coisa dá pra ver bem. Ó, isso que a Raquel fala de terminar em zero, ó. Vamos ver se tá aparecendo ali. Pra não ficar aquela... Nesse sentido aqui. Aqui pra lá que a gente olha. Às vezes a gente fica longe o papel aqui pra pessoa enxergar, né? Tira o excesso de água, põe a ponta na tinta, espalha, espalha. E encosta. A madeira em si, ela puxa um pouquinho mais de água do que o MDF, né? Aham. Essa marca que vocês estão vendo aqui é de água. Se a tinta tivesse pegado em todo o pincel, ia ficar uma faixa. Acho que eu vi muito seguido isso nas pinturas. É. É? Eu posso botar nada. Pode. Agora eu vou fazer a sombra do chocolate. Pode botar em cima. Bota em cima. Que é com o marrom mais escuro. Muito legal. O Hal Umbert, que é esse marrom mais afagado. Esse nunca pode faltar na mão. Nunca pode faltar. O processo é o mesmo. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Esses banquinhos ficam tão bonitinhos. Até só pra colocar em cima de um balcão. Fica uma graça. Sempre é sucesso os bancos, né? Maior, menor, tá? Ó. Aqui aparece bem a mancha de água. Por isso que ela não pode conter tinta. Porque senão ela pinta. Que bonita que ficou essa cor. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha a espada e encosta. Olha como puxou bastante. Já secou o pincel. Então, quando você percebe que acabou a água e a tinta, a gente recarrega. Deixei um pouquinho mais molhado. Ó. Mesmo assim, ele já sugou. Agora, agora, eu vou fazer uma coisa. Faz já dias que eu quero fazer. A Loli sabe. O preto. O quê? Uhum. A minha tirinha está aqui. Bom. Como o banquinho é pequeno, eu vou ter que trabalhar num espaço menor. Então, eu não vou usar a fita inteira. Eu cortei ela no meio e fiz uma tirinha menor. Nós vamos escrever aqui dentro a palavra amor. Então, eu vou centralizar aqui a minha... Tu vai fazer a patina em cima da fita? Ah, é. Deixa eu fazer a patina antes. Volta. Eu vou dar só uma clareada aqui com o palha. Eu vou fazer uma patina para a nossa palavra aparecer um pouquinho mais. Então, com o pincel de cabo amarelo, que tem as cerdas mais firmes, acho que vai fazer uma pátina para dar uma clareadinha aqui, para realçar a nossa palavra mais no centro. Sempre pouca tinta, se precisar, repete. Exatamente. A gente nunca pode pôr muita tinta para não pintar. A gente não vai pintar isso aqui, é só um efeito mais claro que a gente quer dar na nossa pintura. Uma luzinha para aparecer bem a palavra, né? Uhum. Tá bom? Tá. Um pouquinho mais. Tá bom? Sim, tá. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá? Então, agora nós já vamos para a parte importante da pátina. O fundo é opcional, você pode fazer como você preferir, isso é só uma sugestão. E depois você pode fazer esse trabalho que nós vamos fazer agora. Ó, colamos a fita e a gente usa a borracha para fixar bem a fita e não entrar a tinta para dentro da fita. Passa só em cima da fita. Então, a gente vai escrever aqui no meio a palavra amor. Deixa eu mostrar aqui que eu treinei antes. Uhum. Para vocês terem uma ideia do que será. Tá? É a palavra amor. E depois a gente tira a fita e escreve amor pequenininho e compridinho ali dentro. Tá? Dá para fazer com qualquer palavra. Uhum. Não é difícil. Aqui eu botei a fita metade para cada cor, para ficar bem centralizado. E para escrever eu vou usar esse pincel. Esse pincel é de cerdas sintéticas. Ele é da Keramik. Número 3, 2, 1, número 6. Pode ser com qualquer tamanho de pincel. Depende aonde que você vai aplicar. Se for uma placa maior, usa um pincel mais largo. Como aqui é pequenininho, delicado, eu vou fazer... Que essa vai ser a laguinha da perna da letra, né? É. A maior. O que é que tu quer? A lapiceira? Eu não costumo marcar. Mas vocês podem dar uma marcadinha para ter uma ideia do tamanho que vocês vão fazer. Aqui. Não que eu vá seguir exatamente o risco. Mas é só para a gente ter uma ideia da distância, da proporção, até onde a gente quer desenhar. Cuida mais ou menos as bordas para ficarem equivalentes, né? E aí, quando a gente vai botar a tinta, que a gente vai ver a distância mesmo. E qualquer dúvida, faz num papel manteiga, num papel vegetal e passa com carboninha, né? Sim. Eu não sou milimétrica, né? Eu não meço, não. É. A Loli é mais... Depende do estilo de cada um, né? Vamos escrever de cabeça para baixo? Misericórdia. Não tem maiores dificuldades. É a mesma coisa do xadrez. Encosta e puxa. E aquela diquinha do segurar o ar vale também. Uhum. Ó, dá para refazer a pontinha. Às vezes, fica um pouquinho escabeladinha. Ai, nós podíamos fazer boninha, né? Da pontinha depois. Quase da largurinha. Usando a largura do próprio pincel. Uhum. Tu não está botando pressão, né? Não. Eu estou deixando bem a largurinha do pincel mesmo. Só o suficiente. E ali dá para ver? Dá para ver bem, aham. Vou molhar um pouquinho, porque como a gente falou antes, o pinus absorve... E até para fazer essas letrinhas, a tinta tem que estar um pouquinho mais fluida, né? Uhum. Para escrever. Ah, Salete, vai eu fazer isso para ver o que acontece. Sai uma palavrinha, Salete. É só treinar um pouquinho. Depois eu... Como ela está de cabeça para baixo, depois eu vou ajustar aqui. Quando eu virar para mim. Uhum. Ó, agora eu só vou alinhar as patinhas aqui. Com a largura do pincel mesmo? Uhum. E aqui em cima também. Essa é a importância do pincel estar bem... Bem apontadinho, como diz a Lore. Ó. Ai, querido. Agora nós tiramos aqui, vamos secar. Essa borracha não é aquela borracha, né? Não. Não. Não? Eu queria apagar ali o lápis. E o outro não vai voltar. Vou secar bem para não fazer bobagem. E agora a gente vai escrever aqui, com o pincel fininho, o amor menor no centro da nossa palavra. Esse eu não vou conseguir fazer de cabeça para baixo. Compreensível. 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 Agora vamos lá. Tem pessoas que têm medo de escrever, mas é só treinando e só começando. Dá para ver? Dá. Compreensível. Ai, que lindo que ficou. Adorei. Adorei também. Eu vou botar a água de volta. Eu botei para lá, para te fazer. Vou puxar para aqui também. Vamos secar. Agora me empresta o chocolate. Ai, amei o bom amor. Eu queria fazer o que eu queria fazer. Fazia. Agora, para dar uma destacada aqui na nossa letra, eu vou fazer a sombrinha por fora do amor com o chocolate em toda ela. Vou só virar esse papel aqui. Pronto. Agora vai ser mais suave. Vai virando. Puxa. Puxa. Está meio úmido, preto, não? Não. A galera diz que também amou. Dá para fazer com qualquer palavra, viu? Vá. Tem pessoas que não querem fazer a sombra. Mas olhem, gente, como faz a diferença. Faz muita diferença. A sombra coloca as coisas no seu lugar, né? Às vezes tem alguma coisinha um pouquinho fora, um pouquinho desajustada da pintura e a sombra que alinha. A linha. Que alinha. Uhum. Ai, que lindo. Agora eu vou fazer na parte de baixo também. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Aqui embaixo vai aparecer um pouquinho menos, mas vai aparecer também. Boa noite, Marinê, sabendo que você está dizendo. Fantástico. Será que vai sair uma costurinha depois? Vai. Vai. E ainda tem umas folhinhas que nós queremos fazer. Vai virando o pincel. Oi, Sil, boa noite. Esse tipo de letra também pode ser feito o nome da pessoa, né? Ai, ia ficar lindo mesmo. Em cima de uma caixa. Às vezes nos pedem caixa personalizada para aniversário. E essa letra fica bem diferente. Eliane Santiago, boa noite. É só dar uma treinadinha. E o pincel tem que ajudar, né? Lógico. O da Raquel já está viciado, dá para ver, né? Eu tenho muita dificuldade de trocar o pincel de sombra. A gente vai acostumando mesmo quando vai ficando mais velhinho, né? Porque ele vai gastando os pelinhos conforme a pressão que você faz no pincel. Então, por isso que é difícil usar o pincel de outra pessoa. Né? Porque ele fica... Agora, eu vou fazer os raminhos. Então, como a peça já é uma peça mais escura, eu selecionei aqui dois tons de verdes mais claros. Um verdinho cromo. Não, este. Então, eu pensei em fazer dois raminhos aqui. Pode pegar um mais escurinho? Espera, musgo. Musgo, pode ser. O ano, eu acho. Senão, talvez não apareça muito. Vou fazer aqui o esboço do raminho. Ficou muito claro. Nem apareceu. Está bem sequinho. A Loli está rindo porque ela diz que eu sempre faço isso. Que a gente planeja... Que a gente planeja as cores e depois chega na hora a gente gude. Esse aqui está melhor. Vai que eu caio, né? Não dá. Não tem ninguém filmando. Essa vai ser a parte pior. É que não adianta. Tem cores, assim, que nem a gente estava conversando hoje à tarde. É só quando está pintando já, quando já está na peça que a gente... Às vezes a gente mentaliza uma cor e ainda não fica legal. Por isso que é bom a gente sempre ter uma segunda opção por perto. Agora eu vou usar o mesmo pincel que eu usei para fazer a escrita, para vocês verem como ele é versátil. Passa a letra, disse que o carro dela já chegou. Ah, está vindo de novo. Então, eu vou encostar um lado. Artesanatos da Leila, boa noite. Eu vou encostar de um lado na cor escura e um lado na cor clara. Tem aquela folhinha que a gente encosta e puxa, mas eu vou fazer diferente. Eu vou usar o pincel de ladinho e vou fazer a folhinha gordinha. Então, encosta no escuro, encosta no claro. Dá uma passadinha ali. Só tem que cuidar o lado para recarregar, né? Encosta e puxa. Ah, que a gente já pode ir lembrando, pessoal, do horário novo da live, né, Raquel? É, pessoal. Hoje, na nossa reunião, a gente definiu que nós vamos mudar o nosso horário da live. Então, a partir de terça... A partir de terça-feira, vai começar às sete horas. Então, às dezenove horas, agora, vai ser o nosso bate-horário. Fica mais fácil... Mais seguro também para a gente sair da loja, né? Mais seguro também para a gente sair, para a gente chegar em casa. Então, nós optamos e logo depois, acaba o verão, daí a gente chega em casa e está muito... Bem noite. Encosta. Usa ele mais de ladinho, né? É. Bem pequenininho. Também fica o efeito da folha redonda, ó. Ponta escura, ponta clara. Escura, clara. Boa noite ao Vale. Eu não vou encostar na tela, porque não é que acontece com a leite. Daí, gostaram? Que lindo que ficou. Gostei. Eu amei. Ficou bem delicado. No amor do meio, eu gostei também. Também. Aham. Vai ontem, não, né? Sempre vale. Não, acho que não, né? Agora, depois é só finalizar. Hoje, a gente quis mostrar essa escrita, na verdade, que é a parte mais bacana da peça. Mostrar como que a gente sombreia em volta da letra. E mostrar também que, às vezes, você pode achar que é difícil. Olha onde a gente treina. Na nossa lojota. Qual o pincel, Dulce? Ela quer saber o número do pincel. Será que é do amarelinho? Tá. Esse amarelinho, que a gente usou pra escrever e para fazer as folhas, esse aqui é o pincel da Keramik 321, número 6. É muito bom esse pincel. A gente usa pra xadrez, listrado, folhas, escrita. Tudo isso ele é muito bom. E o meio, tu fez com o liner, né? O 3S. O do meio, o do meinho, eu gosto desse aqui da Condor, que é o 422000. Tenho três zeros e tenho dois zeros. O dois zeros é um pouquinho mais longo, tem pessoas que preferem. Eu prefiro esse, que é mais curtinho, porque a gente consegue pegar ele bem embaixo e pra escrever, para mim, fica mais fácil. Só pra ver a diferença. Esse é o zero. Esse é o três zeros. Esse é o zero, que é bem longo a ponta, e esse aqui, que eu usei pra escrever, é o três zeros. Zero, zero, zero. Gostaram? Depois, ainda a gente vai fazer outros acabamentos aqui, e amanhã, ou ao momento que a gente terminar, a gente mostra pra vocês. A Beatriz que tá fazendo conserva de pepino e assistindo. Pode mandar pra gente experimentar, viu? É, gostamos também. É, super. Quer que eu subo aqui? Uhum. Então, pessoal, gostaram? Agora, nos próximos meses, vai ter mudanças. A gente vai tá sempre aqui buscando melhorar. Então, se vocês tiverem sugestões, fiquem à vontade. Hoje, adorei a nossa peça. Só fazer um parêntese. Que a peça que tá aqui atrás da Raquel, do outro lado, Raquel. Essa daqui, pro pessoal do Face, e essa daqui pro pessoal do Insta. Foi o mesmo trabalho de fundo do Banquinho, foi o mesmo trabalho de fundo do Banquinho. É, só que com a diferença que aqui a gente deu uma clareada e lá não, né? Que que é legal, né? Dá pra fazer a mesma técnica com dois resultados diferentes. Sim. E dá pra fazer vários resultados diferentes, dependendo de como, até da textura da tinta, se tá mais... E confluída lá, tá? É. E das cores que a gente usa, também, já muda completamente. Então, pessoal, era isso por hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. E coloquem coraçõezinhos, compartilhem com as amigas, pra mais pessoas verem o nosso trabalho. E... Ativem as notificações, que vem bastante novidades esse ano. Que vem bastante coisa por aí. Nós vamos ter muito trabalho e nós vamos nos dedicar muito pra fazer coisas lindas pra vocês. Certo? Então, até semana que vem. Às 19 horas. Às 19 horas. A gente vai avisando, mas não esqueça. Certo? Até mais. Boa noite. Boa noite.